Qual é a sua missão? Você já sabe qual é o seu caminho? Desde muito tempo, a tradição milenar ensina, de geração a geração, os conhecimentos da medicina da floresta. Todos esses conhecimentos se mantiveram de forma velada até o presente momento. É por isso que eu estou aqui, falando com você, para aplicar as plantas medicinais, as ervas da floresta e sua sabedoria, que envolve o sentido cosmológico, a botânica oculta, as rezas sagradas e a aplicabilidade dessas técnicas no dia a dia. Então, se você sentiu em sua alma e sentiu uma ligação ancestral com esse caminho, te espero nesta jornada de grande conhecimento, de muita sabedoria, de plena transformação para utilizar na sua vida. Até lá! Como que se descobre essa missão espiritual? Aliás, você já sabe... E aí? Talvez você esteja procurando muito. Talvez você não tenha nunca parado para pensar mais profundamente nisso. Ou talvez agora, há pouco tempo, você está pensando sobre isso. Tem muitas pessoas que começam a pensar sobre isso quando a idade chega, avança. Tem outros que já são despertados para isso, já bem novos. E há uma situação, um acontecimento que leva aquele ser a pensar um pouco mais sobre o caminho, sobre o caminho que vai fazer, qual é o caminho daquele ser e, por sua vez, sobre a missão. Talvez você passou por uma situação traumática que te levou a pensar em relação ao que é o mundo físico, material e o que é o mundo espiritual. E se esses dois mundos estão conectados ou se é uma coisa só. Talvez você vivenciou experiências que foram marcantes para levar você a pensar se existe algo mais, se existe um caminho além, se existe um fundamento em cada uma das sensações, reações, sentimentos, emoções que você vivencia. O meu caminho necessita ser a extensão, a continuidade daquilo que sou. Então, a gente precisa entender muito bem o que somos. Começando com essa compreensão assim, o que queremos ser? Porque, além do querer, existe o ser. Na verdade, o ser é o primeiro. O que é o seu ser? O primeiro passo para você entender qual é a sua missão nessa vida, nessa terra, no relacionamento que você está vivendo, na caminhada que você está fazendo, no tipo de trabalho, no objetivo que você tem, nos seus sonhos, é você perceber isso daí que eu estou te falando. Isso pode lhe auxiliar muito. Seu ser. O seu ser é aquele trabalho? O seu ser é aquele relacionamento? O seu ser é aquele caminho? O seu ser é aquele caminho espiritual que você vem fazendo? É aquela religiosidade? É aquela filosofia? É aquela ciência? É aquela arte? Aí, precisamos entender que missão não é exatamente uma obrigatoriedade de você fazer aquilo que você tem que fazer. Missão é uma consciência de manifestar o seu ser. Olha a diferença. Uma consciência de manifestar o seu ser. Não são seus medos, não são seus dogmas, não são os seus limites. Manifestar o seu ser. Para isso, nós precisamos sair daquele núcleo egóico de ego e perceber o nosso ser. Para isso, nós precisamos sair daquele dia. Agora, nós precisamos sair daquele dia. Então, é isso aí que vai virar. Então, nós precisamos sair daquele dia. Obrigado.